Eu tô bebendo pra mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo pra mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida E você sofrendo, chorando em casa